Hoje vamos falar de organização, já que vamos passar mais tempo em casa, vamos aqui reunir algumas dicas que podem ser muito úteis para organizar também o seu espaço. Às vezes não temos tempo para o fazer e é bastante importante também, até para organização mental e, portanto, convidámos a Paula Brinkmann-Torres, é a Personal Organizer da App Organize. Paula, bem-vinda e obrigada pela disponibilidade. Obrigada, Ana Filipe. Obrigada eu por esta oportunidade. Sem dúvida. É precisamente isso, não é? Eu gostava de começar precisamente por lhe perguntar isto, até para planeamento e organização mental, para não nos estressarmos tantos, para estarmos mais tranquilos, é importante ter essa organização. É sempre importante e principalmente nestes momentos, não é? Em que, portanto, está tudo fora, um bocadinho fora do nosso controle, não é? Portanto, a organização pode-nos ajudar a ter um bocadinho essa sensação de que controlamos um bocadinho melhor as coisas, não é? Portanto, aquilo que nós podemos controlar, controlamos. Portanto, diminui os níveis de stress e de ansiedade e facilita-nos muito a vida. Portanto, seja a organização, por exemplo, da dispensa, de uma cozinha, seja a organização do nosso espaço de trabalho. Exatamente, o roupeiro, ou até quem está em teletrabalho, também é muito importante a organização do seu espaço em casa para trabalhar. Portanto, a organização, sem dúvida, para nos ajudar. Exatamente. Ó Paula, eu queria só aqui, e sei que vamos ter pouco tempo para falar de tanta coisa, nós vamos buscar na dispensa e também na questão do roupeiro, mas eu gostava de falar também um bocadinho da sua formação, porque se calhar quem nos está a ouvir e pensa em organização, pensa imediatamente na guru de tudo isto, na rainha japonesa, a Marie Kondo, e a Paula teve formação com a Marie Kondo. Exatamente, sim. A Marie Kondo, ela ficou ainda mais famosa o ano passado com a série da Netflix, portanto, em que ela explica um bocadinho o seu método. Eu decidi, quando decidi abraçar esta área de atividade e me dedicar, de facto, profissionalmente a exercê-la, decidi, queria fazer a formação com a melhor das melhores e fui a Nova Iorque, portanto, informai-me, fui a Nova Iorque fazer a formação com a organização dela e diretamente com ela, com a Marie Kondo, portanto, isto no início do ano de 2019 e isso é uma das primeiras certificadas oficiais em Portugal no método da Marie Kondo. Muito bem, então vamos falar de cozinha e vamos focar na dispensa, Paula. E por onde é que começamos? Quando queremos organizar a nossa dispensa lá em casa? Por tirar tudo para fora. Ou seja, aliás, como em qualquer outra área, outra categoria, portanto, nós devemos começar, de facto, por retirar tudo para fora da dispensa. E isto, pronto, muitas vezes pode parecer assim um bocadinho demasiado, não é? Mas são coisas, portanto, e nós desde que saibamos lidar com as várias etapas, portanto, devemos ficar tranquilos e não nos assustarmos com aquele impacto inicial que o facto de retirar tudo de dentro de uma dispensa ou dos armários pode provocar. Portanto, o primeiro passo será, sem dúvida, retirar tudo da dispensa, aproveitemos para limpar, não é? Aqueles recantos que muitas vezes estão um pouco inacessíveis. O segundo passo será, portanto, depois de termos tudo cá fora, ir verificar os prazos de validade, ok? Eu ia perguntar precisamente isso, porque nós às vezes vamos acumulando coisas no fundo do armário, que depois acabam por passar, não é? Ou o prazo de validade acaba por escrever, portanto, vai passando. E são coisas que nós nunca mais nos lembramos. É verdade, uma dispensa, se não estiver bem organizada, tem dois grandes problemas, porque se não está bem organizada, a principal consequência é que nós não sabemos o que é que lá está, não é? Portanto, perdemos a visibilidade e perdemos um bocadinho a noção do que temos. Isso leva-nos muitas vezes, lá está, a deixar expirar prazos de validade, não é? E a comprar em duplicado, não é? Que quando, acho que muitos de nós já nos aconteceu, irmos comprar uma coisa e aí chegamos a casa e afinal descobrimos que estava lá no fundo da dispensa. Portanto, tiramos para fora, começamos por verificar os prazos de validade, tudo o que já não está em condições deve ser descartado. Atenção que às vezes há produtos que, mesmo que o prazo de validade já tenha passado, desde que não seja demasiado, podem ser ainda consumidos. Pronto, não vou agora entrar aqui em detalhes porque depende produto a produto e, aliás, há organizações como a Refood que até recolhem alimentos, sei lá, com massa, arroz, que tenha passado um pouco e que ainda estão próprios para consumo. Portanto, depois de fazer essa filtragem dos prazos de validade, vamos então um bocadinho dividir os produtos que vamos guardar por categorias. Ou seja, vamos agrupá-los. E esta categorização é sempre muito personalizada. Ou seja, eu quando trabalho com os meus clientes ou os meus clientes, primeiro tento sempre perceber um bocadinho como é que as pessoas pensam, não é? Porque cada um de nós categoriza as coisas de uma maneira ligeiramente diferente. E vou dar um exemplo. Há pessoas, por exemplo, que gostam de ter na dispensa uma área dedicada ao pequeno almoço. E em vez de terem, por exemplo, os cereais de um lado, sei lá, as compotas na outra zona da dispensa, não. Querem ter ali na mesma zona tudo aquilo que usam para o pequeno almoço. E podemos, por exemplo, criar uma área de pequeno almoço. Em que é lá colocado tudo aquilo que normalmente é consumido para o pequeno almoço. Ou, por exemplo, podemos agrupar enlatados. Podemos pôr massa roxa e pronto, sei lá, esse tipo de coisas noutra zona. Bolachas e snacks. Portanto, vamos categorizar de acordo com aquilo que faça sentido para nós. Ok? E vamos olhar para o espaço disponível. Isto, obviamente, vai ser caso a caso. Olhamos para o espaço disponível e vamos pensar o que é que faz sentido. Em que zona daquela dispensa é que vamos querer categoria. Assim como dica geral, tudo o que sejam coisas mais pesadas, mais volumosas, devem ir para as zonas mais baixas. Sei lá, se guardamos que temos garrafões de 5 litros de água, devem ir para a parte de baixo da dispensa, não é? E tudo aquilo que nós usamos mais deve estar ao nível dos olhos e facilmente acessível. Outra dica importante é, depois de criarmos estes grupos, tentar, por exemplo, há imensas soluções no mercado. Desde cestas a caixas transparentes, sem ser transparentes, não é? Por exemplo, colocar os pacotes de arroz de massa ou o que seja, dentro desses organizadores e, portanto, tê-los juntos e colocados assim dentro da dispensa. Porquê? Porque é muito mais fácil depois nós puxarmos, se não é uma dispensa, por exemplo, que tenha aquelas prateleiras ou cestos que correm, não é? Nós puxarmos mesmo estes organizadores e vermos o que está. Outra coisa importante, caso esses cestos ou caixas sejam opacos, não se veja bem o que está lá dentro, é importante colocar etiquetas, ok? Portanto, a visibilidade é sempre importante. Se nós não vemos diretamente o produto, coloquemos etiquetas para identificar facilmente o que é que lá está. E se não estamos a usar esses organizadores, rótulos para a frente, ok? Para ver bem, saber identificar bem o que é. Certo, portanto, visualizar tudo é chato, não é? É chato. Para poder ter tudo isso muito organizado e depois irmos consumindo e não deixarmos e não termos aqui desperdício. Portanto, retirar tudo, ver os prazos de validade, colocar as coisas por secções, tudo identificado, tudo em caixas, se possível, transparentes para conseguirmos ver o que está lá dentro. Portanto, resumindo e muito rapidamente, acho que ficou. Agora, Paulo, eu sei que queria falar... Aprovada, Ana Filipe, aprendeu-me bem. Agora, queria falar também de planear as refeições, porque tudo isso depois também contribui para essa tal organização. Exatamente. Exatamente. Isso é outro drama para muita gente, não é? E agora que, de repente, se calhar havia muitas famílias que aproveitavam o fim de semana para até ir almoçar fora e, no fundo, dar um bocadinho de descanso ali, alívio aos tachos, como eu às vezes digo, não é? Portanto, não iam tanto para cozinhar o fim de semana. Agora, pronto, com estas novas medidas, não é possível as famílias irem almoçar fora ao fim de semana. Portanto, mais refeições. E aquilo que eu recomendo, às vezes, é um pequeno esforço, mas que compensa, sem dúvida, é tirar-se lá uma tarde, tarde de sábado ou tarde de domingo, para planear um bocadinho as refeições da semana. Porque vai compensar. Ou seja, aquele tempo que se vai perder naquela tarde vai-se ganhar em todos os outros dias da semana, em tempo e em tranquilidade. Primeiro, também começar e depois terem organizado a dispensa, não é? Que já sabem exatamente tudo o que têm na dispensa, vão começar, esse é o ponto de partida, é no fundo a noção daquilo que se tem em casa, não é? E a partir daí já podem ter algumas ideias de refeições. Sabendo o que se tem e o que é necessário, portanto, vamos então planear essas refeições. Parte de planear da semana. Por exemplo, uma dica que eu dou às vezes é façam o registro dessas, eu, por exemplo, eu tenho um fecheiro criado em que vou apontando, não é? E se às vezes passar dois meses, já não tenho ideias porque acontece muito, não é? Vou ver o que é que eu planeei há dois ou três meses atrás, não é? Que já está ok repetir. Portanto, façam o registro, seja ele em papel, em fecheiro, como quiserem, não é? Porque vai ajudar quando estiverem desinspiradas, olham, desinspirados, não é? Olham para trás e veem, ah, ok, fiz isto há três meses, posso repetir. Há quem também prefira, ou que goste de acrescentar a esse planeamento, até tirar mesmo uma tarde para adiantar refeições. Pronto. Mas isso aí já é muito pessoal. Há quem goste de tirar um ligado... Congelando algumas para depois poder... Por exemplo, exatamente, sim. Tirar a tarde, fazer logo três ou quatro refeições, dividir em porções, congelar. Mesmo que não se façam refeições completas, há coisas que se podem, de facto, adiantar. Por exemplo, cortar, lavar e cortar legumes e congelar legumes já cortados e lavados, que facilitam imenso depois na hora, seja, de fazer uma sopa ou um salteado de legumes, ou o que seja. Vai ajudar muito. Certo. E todos nós, enfim, agora não vamos passar tanto tempo no supermercado, isso é certo, não é? Exato. E ter essa lista feita já, com alguma antecedência, e todo esse planeamento feito é bastante importante. Até para pouparmos também na hora de ir ao supermercado, não é? Assim, à partida não vamos trazer coisas que não precisamos. E, portanto, eu não sei, Paula, se seria uma boa estratégia ter tudo isso muito visível. Ou seja, há quem coloque no frigorífico, não é? O planeamento da semana, e se tudo isso também torna as coisas mais fáceis. Sim, exatamente. O que eu recomendaria é essa tal tabela ou mapa, portanto, como queiramos concretizar, estar visível num sítio da cozinha. E outra dica que eu às vezes também dou, mesmo quando se organiza a dispensa, ou, por exemplo, para o planeamento das refeições, é ter um bloco de notas, portanto, nessa zona, não é? Onde se possa apontar tudo aquilo que possa fazer falta, não é? E também aquilo que vai acabando, colocar nesse bloco de notas, que assim, quando formos às compras, já vamos fazer uma compra muito mais consciente, não é? Vamos comprar, de facto, o que precisamos e não vamos comprar coisas que, afinal, temos na dispensa. Muito bem. Eu não sei se também ajudará nesta questão da organização do frigorífico. Há pouco falávamos da questão de ter aqui aquelas caixas mais transparentes, não é? Para percebermos aquilo que está dentro dessas caixas, as etiquetas também. Isto também é válido para depois a organização da comida no frigorífico, por exemplo, não é? Também, exatamente. Sim, aí no frigorífico também há várias soluções. As caixas de acrílico, apesar de serem às vezes um bocadinho mais caras, mas são, é o ideal, não é? Vemos tudo. E, por exemplo, muitas vezes quando organizo frigoríficos, uma das coisas que recomendo, lá está, até no frigorífico podemos ter a tal separação, por exemplo, das coisas do pequeno almoço, não é? É que é assim, o queijo, o fiambre, pronto, a manteiga, aquilo que se usa ao pequeno almoço, que rapidamente, no fundo, se possa pegar naquele contentor, naquela caixinha de acrílico e até levar diretamente para a mesa e ter outra zona, por exemplo, as coisas abertas ou as coisas que têm que ser consumidas mais rapidamente. Portanto, é importante, de facto, termos consciência do que temos, das validades, para não deixar estragar e consumirmos, de facto, o que é necessário consumir mais rapidamente. Muito bem, vamos passar para o roupeiro, Paula, e agora eu sei que… Sim, uma transição. Temos muita gente a ouvir que tem imensa coisa e agora, num inverno, com os casacos, às vezes é um problema conseguir organizar tudo. Portanto, vamos lá, qual é o primeiro passo, novamente? O primeiro passo, isto é, pronto, no fundo é a filosofia, muito filosofia da Marie Conte para qualquer categoria que nós tenhamos numa casa, ou quando nós queremos organizar algo na nossa casa, é sempre… e até se aplica à dispensa, uma coisa tão básica, digamos assim, e tão terra a terra como comida, não é? Mas o primeiro passo é sempre visualizar o que é que nós queremos, ok? Portanto, qual é que é o meu objetivo para o meu roupeiro? Como é que eu imagino o meu roupeiro ideal? Que sensações é que eu quero ter? Quero abrir o roupeiro e vê-lo todo organizado por cores? Quero abrir e saber exatamente o que tenho, não é? Poder realmente escolher a minha roupa muito rapidamente. É sempre… o primeiro passo é sempre visualizar e estabelecer o objetivo. Porquê? Porque isso vai nos manter a motivação para todo o processo. Porque, mais uma vez, o processo de organização, pronto, tem os seus altos e baixos e vamos sempre passar por um ponto em que vai começar a estar pior antes de começar a melhorar, não é? Portanto, é muito importante termos essa visualização e esse objetivo na cabeça quando vamos organizar. O segundo passo, tal como na despensa, é tirar tudo para fora. É muito importante ser um choque, não é? Temos muitas coisas, demasiadas coisas. Exatamente. Normalmente é um choque e é rara a pessoa com quem eu trabalho que não fica assim, mas eu tenho tudo isso, eu não sabia que tinha tanta coisa, não é? Portanto, as pessoas normalmente não têm noção da quantidade de coisas que têm. Digamos que o ideal e, no fundo, o que o método KonMari, que é o método da Marie Kondo, defende, seria retirar mesmo tudo ao mesmo tempo. Fazermos a tal pilha de choque. Claro que, na prática, isso nem é sempre possível, não é? Quer dizer, se estamos a falar de uma casa pequena e que vamos ter que retirar tudo para cima de uma cama, não é? A cama onde a pessoa depois vai ter que ir dormir. E, se calhar, se a quantidade de peças é muita, não é realista que façamos aquilo tudo no dia, não vamos estar a tirar tudo, não é? Se não conseguimos tirar tudo, vamos tirar por categorias, por subcategorias. Por exemplo, vamos tirar os casacos e agasalhos. Vamos tirar as partes de cima, não é? Blusas, t-shirts e depois vamos tirar partes de baixo. Calças, saias, calções, etc. O que é muito importante é, para cada categoria, vamos dar o exemplo de casacos. Se vamos organizar casacos, vamos ter a certeza que temos todos os casacos no mesmo sítio, que juntamos todos os casacos no mesmo sítio, independentemente se eles estão no roupeiro do quarto, no roupeiro do corredor, se estão pendurados numa engalera da entrada, se estão atirados para cima do sofá da sala, se estão na cadeira não sei onde. Portanto, vamos buscar tudo e juntamos tudo no mesmo sítio. Ok? Isso é importante. E daí fazer uma seleção também, não é? Porque nós às vezes temos uma relação muito emocional com a roupa. Às vezes não queremos, não usamos um casaco há imenso tempo, mas não nos queremos desfazer dele por algum motivo, não é? Isso também é muito importante. Isso é o grande parte do papel de uma personal organizer, quando está a trabalhar com os seus clientes. Porque é de facto muito difícil para a maior parte das pessoas o desapego. E muitas vezes as pessoas apegam-se às coisas, não pelas coisas necessariamente, mas por exemplo, associam memórias às coisas. E é parte do meu trabalho muitas vezes, é uma parte fundamental do meu trabalho, ir colocando questões que ajudam de facto as pessoas a perceber se faz ou não sentido manter aquela peça. Porque, por exemplo, nós não vamos perder as nossas memórias, não é? Não vamos perder o nosso passado por deixarmos ir uma peça física que de certa forma associamos àquele passado. As memórias ficam, nós não precisamos de coisas, das coisas necessariamente para manter essas memórias. No entanto, atenção, eu não forço nunca ninguém a deixar ir coisas com as quais me se sintam confortáveis de deixar ir. Agora, o que eu digo é, se realmente é uma peça importante e realmente sentimental, então vamos lhe dar destaque, vamos lhe dar o protagonismo que ela merece. Agora, se está ali no fundo do roupeiro, toda embrulhada, toda já a mofar, ou se está tirada para uma caixa na arrecadação, isso não é forma de honrarmos as tais memórias que tanto dizemos que queremos guardar, não é? Portanto, a seleção é de facto importante e, quer que esteja a fazer com uma personal organizer, quer sozinhas em casa, é ir colocando questões. Por exemplo, quando é que foi a última vez que eu usei isto? Como é que eu me senti quando eu usei isto? Isto é uma questão muito importante. Quem segue a Marie Kondo e o método dela, a famosa frase, não é em inglês, does it spark joy? Ou seja, inspira alegria. E o inspirar alegria é algo muito intuitivo. Nós sabemos, de facto, nós devemos pegar nas coisas na nossa mão. Não é só olhar para elas, não é? Mas é, de facto, pegar nelas, sentir e nós, instintivamente, sentimos se aquilo nos... Se nós gostamos ou não daquela peça, não é? Como é que eu me senti quando vesti aquela peça da última vez? Senti-me bonita? Senti-me a melhor versão de mim mesma? Estou com vontade de voltar a vestir? Outra pergunta, por exemplo, eu voltava a comprar hoje? Pronto, há uma série de questões que nós podemos colocar, não é? Que nos vão ajudar a decidir se faz sentido manter ou não. Certo, e feito essa seleção, por exemplo, em relação às partes de cima, que a Paula dizia, falava há pouco disso, como é que nós depois dobramos isto? É que também sabemos que, lá está, ter tudo de forma muito visual é muito importante, até na altura de escolher, que depois torna-se muito mais rápido. Exatamente. É assim, o meu conselho é sempre, e se o espaço é um problema, o meu conselho é dobrem tudo o que possa ser dobrado. E a Marie Conte tem a sua... Não é exclusiva a atenção do método da Marie Conte, mas são as tais dobras que permitem colocar as peças na vertical. Pronto, eu tenho aqui até, posso só mostrar muito rapidamente, no fundo estamos aqui a falar de t-shirts dobradas, estão numa caixinha, podem ir para dentro de gavetas, podem ir para dentro destas caixas, em que no fundo, portanto, nós dobramos as peças assim, verticalmente, e vão arrumadas desta forma para dentro das gavetas. Quando nós abrimos uma gaveta, ou puxamos esta caixa que pode ir para uma prateleira, nós vemos imediatamente tudo aquilo que temos. Ao contrário, por exemplo, quando guardamos as t-shirts, como tradicionalmente muitas vezes se fazia, em pilhas, não é? Em pilhas, em pilhas, em que, por exemplo, eu dou sempre este exemplo, os meus filhos que tinham isto assim, antes de eu aplicar este método cá em casa, usavam sempre as primeiras três t-shirts do mundo, porque tinham preguiça de ir puxar uma que estava lá por baixo. Portanto, só passaram a usar, de facto, tudo aquilo que tinham quando as coisas passaram a estar organizadas assim na vertical. Portanto, dobrar tudo o que se pode, colocar na vertical. E atenção que há imensas coisas que às vezes as pessoas acham que não podem ser dobradas e que podem. Uma parte das calças pode ser dobrada, exceto de sítios que marquem muito, mas calças de ganga, calças de sarja, calças de fazenda, se aplicarmos bem a técnica das dobras, poupa imenso espaço e, de facto, não vinca. Porque o que vinca é o peso. Se as coisas estão colocadas desta forma e não estão apertadas, não vai criar um problema em termos de fins. Muito bem. Portanto, Paula, também é importante ir fazendo aqui uma revisão de tudo isto, diria, não sei, mensalmente? Irmos vendo mensalmente aquilo que já fomos usando, não é? É, sim. O que eu aconselho as pessoas a fazer e depois determinarmos o processo da organização, não é? E lá está, depois, é importante, para além deste tema de dobrar tudo o que se pode, não é? E depois termos retirado as coisas do armário, do roupeiro, olhar e tentar perceber como é que vamos depois organizar, colocar as várias categorias nas diferentes áreas. E se essa organização do espaço, se essa categorização é feita, lá está, novamente, de acordo com a forma como a pessoa pensa, por exemplo, e com os hábitos, com as rotinas da pessoa, se eu penso assim, ah, eu hoje quero me vestir de amarelo, por exemplo, não é? Então eu devo, se eu penso em cores quando vou escolher a roupa, então eu devo ter a roupa organizada por cores. E visualmente fica, eu gosto muito de organizar por cores porque também transmite uma sensação visual muito boa. Ou se eu penso, por exemplo, quando eu vou me vestir eu escolho a primeira parte de baixo, então as partes de baixo devem estar numa zona do armário facilmente visível. Portanto, é organizar no espaço as categorias de acordo com a forma como eu penso e de acordo com a minha rotina e decidir um espaço para cada coisa, uma zona para cada tipo de peça. E aí vai ser fácil manter a organização. No entanto, digamos que no mês seguinte a termos as coisas organizadas, muitas vezes quando as pessoas vão começar a usar, vão perceber que têm que fazer ligeiros ajustes. Portanto, nesse mês seguinte, dizem que são precisos 21 dias consecutivos para nós adquirirmos um novo hábito. E isto de manter a organização é um novo hábito. Portanto, eu dou normalmente um mês e ao fim do mês entro em contato com os clientes e questiono-se de facto se sentiram necessidade de fazer algum ajuste. E muitas vezes até faço uma visita de manutenção, portanto, para fazer esses reajustes. Para ir reaver, Leandro. Não temos mais tempo, Paula, mas é muito importante, seja no quarto, na cozinha, na nossa zona de trabalho, é importante traçar objetivos, ser também realista, ou seja, não vamos de repente começar a arrumar tudo e vai ser tudo muito rápido. Há situações que demoram tempo, não é? E, portanto, ser realista também nisso é importante, mas aproveitar este tempo que estamos em casa também para organizar coisas e, como eu dizia no início, às vezes não temos tanto tempo quanto gostaríamos no nosso dia-a-dia e já que agora o temos de forma às vezes esforçada, portanto, é aproveitar também para organizar coisas. Acho que sim, vamos aproveitar. Um ambiente mais calmo também. Paula Binkmann-Torres é a personal organizer da App e organiza e juntou-se à Rádio Observador, ao Observador, neste dia, com estas dicas. Paula, muito obrigada e até à próxima. Obrigada, Ana Filipe, até à próxima. Obrigada. Bom dia a todos.